Nos últimos dias, o Conselho de Direitos Humanos da ONU centrou suas críticas no governo da Nicarágua, comandado por Daniel Ortega e acusado de cometer abusos e de manter a população refém. Desde sexta-feira, foram apresentadas duas declarações condenando o regime, mas a ausência do Brasil na lista de signatários chamou a atenção. E não foram poucos a lembrar dos antigos laços entre o presidente Lula e as autoridades em Manágua. Ao priorizar um papel de mediação, na sexta-feira o Brasil não apoiou uma declaração assinada por 55 países condenando duramente o presidente Daniel Ortega. E ontem foi o único do grupo de oito países responsáveis por propor resoluções sobre a Nicarágua a ficar de fora de mais uma declaração que criticou fortemente o regime. Na terça-feira, o Brasil mudou o discurso, apontando para as denúncias de violações de direitos humanos e se apresentando para receber cerca de 300 dissidentes do regime. Ao mesmo tempo, o Itamaraty defende a abertura de diálogo com o governo local, algo que especialistas dizem não ser possível neste momento. O diálogo construtivo e a cooperação são fundamentais, mas também tem que ter em consideração se a outra parte quer entrar nesse diálogo construtivo. O governo da Nicarágua, nos últimos dois anos, tem mostrado um nível de não-cooperação com a ONU que nenhum outro Estado tem mostrado. A questão da Nicarágua chegou a ser citada na eleição presidencial do ano passado e agora levanta algumas questões sobre os planos do Brasil de retomar o papel de liderança na América Latina. Enquanto isso, o regime segue reprimindo qualquer forma de oposição interna. Ortega, cada vez mais paranoico, estaria desconfiado de seus próprios aliados, tal como os juízes da Corte Suprema de Justiça, entidade que agora se torna seu novo alvo. Uma das juízas, Iliana Pérez, renunciou neste fim de semana depois da divulgação de sua detenção interrogatória que durou mais 24 horas. Isso ocorreu na semana passada nas celas de El Chipote, que é a tenebrosa prisão em Managua, capital nicaragüense, onde o regime leva os opositores. As relações entre o Brasil e o regime de Daniel Ortega na Nicarágua são o tema do Ao Ponto de hoje. Nesse episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com a repórter Janaína Figueiredo. O Ao Ponto de 9 de março está começando. Bem com a gente. Janaína Figueiredo, antes de mais nada, seja bem-vinda ao Ao Ponto. Na semana passada, um relatório da ONU acusou o governo de Daniel Ortega de cometer crimes contra a humanidade e de manter a população da Nicarágua refém. O que mais que diz esse documento que vem sendo chamado de o mais duro a ser emitido contra o regime pela ONU? De fato, Barini, esse foi o documento mais, eu diria, enfático no âmbito multilateral contra o governo de Daniel Ortega, que é bom lembrar que, por exemplo, não está mais na Organização de Estados Americanos. A Nicarágua se retirou há alguns anos da OEA na ONU, continua estando e continua estando em posições, eu diria, polêmicas. Por exemplo, votando a favor da Rússia em resoluções sobre a guerra na Ucrânia. Mas voltando a esse relatório, que é muito importante, que foi apresentado em Genebra, ele é o resultado de mais de um ano de uma investigação realizada por um grupo que funciona, formado por vários países, entre eles o Canadá, mas muitos outros, o Brasil não participa desse grupo e funciona no âmbito das Nações Unidas e sem poder entrar na Nicarágua, mas em contato direto e muito frequente com pessoas que estão em terreno, algumas, mas cada vez menos. É bom lembrar que, nos últimos anos, mais de 3 mil ONGs foram fechadas na Nicarágua, algumas tiveram seus bens confiscados, então está cada vez mais difícil saber, ter informação do local em situ sobre o que está acontecendo na Nicarágua, mas esse grupo passou mais de um ano investigando, recolhendo depoimentos e falando com ONGs que ainda têm pessoas que conseguem, com muitas limitações, cada vez mais limitações, trabalhar em terreno na Nicarágua e ele fala, essencialmente, ele confirma que o governo de Ortega comete crimes de lesa humanidade, violações gravíssimas dos direitos humanos, perseguição, execuções extrajudiciais, torturas, os centros de detenção dos presos políticos são centros de tortura e existem depoimentos muito fortes sobre como são essas torturas nas prisões políticas da Nicarágua. É bom a gente lembrar que, recentemente, no mês de fevereiro, o governo de Daniel Ortega libertou, deportou, na verdade, libertou da prisão e deportou, expulsou do país 222 prisioneiros políticos que foram acusados de traição à pátria e tiveram sua cidadania retirada. São chamados apátridas nicaraguenses, foram deportados para os Estados Unidos e desnacionalizados. Tem outra lista de quase 100 apátridas, então são mais de 300 nicaraguenses que, por decreto e com o apoio de uma justiça absolutamente controlada pelo executivo, o Ortega controla todos os poderes da Nicarágua, essas pessoas foram desnacionalizadas, que é um procedimento que lembra a ditadura, por exemplo, de Augusto Pinochet no Chile. Bom, tudo isso está nesse relatório muito duro, muito enfático e que levou, finalmente, o governo do Brasil, o governo Lula, a se posicionar de forma crítica sobre o que está acontecendo na Nicarágua. Então, eu acho que é um relatório muito importante, talvez, inclusive, falaria num divisor de águas sobre Nicarágua, né? Você mencionou a posição do governo brasileiro, mas, inicialmente, o Brasil não quis assinar declarações conjuntas com críticas ao governo do Ortega. Tem alguma explicação para essa postura? Olha, Barine, eu acho que a gente tem que, na hora de analisar a posição do Brasil, no atual momento, é impossível não pensar na posição do próprio presidente Lula, né? Que visita a Nicarágua desde a década de 80. Lula já teve muito contato direto com a política nicaraguense, com o próprio Ortega, com o que foi a frente sandinista antes da sua ruptura, né? Que levou a que muitos ex-companheiros, digamos, do Ortega, hoje, sejam considerados dissidentes, como é o caso de Sérgio Ramírez, o escritor que foi vice-presidente da Nicarágua no primeiro governo de Ortega, na década de 80, e hoje é um dos apátridas nicaraguenses. Então, o Lula, ele tem um conhecimento muito grande sobre o que acontece na Nicarágua. Ele foi, muitas vezes, à Nicarágua, e ele, como presidente, foi também com Ortega, quando ele voltou ao poder, em 2007, o Lula foi à Nicarágua, foi recebido como chefe de Estado. Então, tem uma relação que torna difícil para, eu acho, para o Brasil e para o Lula, o que explica, talvez, a demora em esse posicionamento. Obviamente, para o PT questionar o governo de Ortega, é um debate interno muito grande para a esquerda brasileira. Existe um setor da esquerda brasileira que não consegue ainda questionar o governo de Ortega. Existe um dilema, eu diria, a Nicarágua gera um dilema. Então, eu sei que, durante a campanha presidencial do ano passado, alguns grupos que apoiaram a candidatura do então candidato Lula sugeriram que ele fosse mais duro com a Nicarágua, quando se perguntasse sobre a Nicarágua, por exemplo, nos debates presidenciais. Mas ele não seguiu esse conselho. Ele manteve essa posição mais, digamos, compreensiva ou menos crítica sobre o governo de Ortega. Isso gerou muita frustração em alguns setores que acompanharam e apoiaram e, enfim, foram uma espécie de assessores de campanha de temas internacionais. Jana, um dia depois, o embaixador Tovar da Silva Nunes disse também em Genebra que o Brasil está preocupado com os relatos de violações dos direitos humanos na Nicarágua e até se ofereceu para receber cerca de 300 cidadãos nicaragüenses que perderam suas nacionalidades por serem críticos à Ortega. Essa foi uma mudança de rota? Ou as críticas moderadas fazem parte da política do Brasil para a Nicarágua agora? Como presidente, é muito mais difícil para o Lula manter essa posição. Então, ele vinha analisando internamente o que fazer ou como se posicionar. obviamente não era uma prioridade do seu governo por isso a gente esperou dois meses até finalmente ter esse discurso do embaixador Tovar na ONU em Genebra e foi fruto de um debate interno muito grande. A questão Nicarágua gera um debate interno muito grande. Tovar da Silva Nunes disse que há preocupação com os relatos de sérias violações aos direitos humanos como execuções sumárias, detenções arbitrárias e tortura contra dissidentes políticos. O embaixador brasileiro na ONU em Genebra também citou preocupação com o fato de as autoridades da Nicarágua terem retirado a nacionalidade de mais de 300 cidadãos. O Itamaraty passou as últimas duas semanas discutindo, o assunto foi discutido diretamente entre o presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira. Fazemos uma declaração como país, aderimos a uma declaração no âmbito multilateral, qual é a melhor estratégia para ter esse primeiro posicionamento e finalmente o Brasil se pronunciou, fez uma declaração após a apresentação desse relatório em Genebra. Essa foi a escolha do governo brasileiro como estratégia para finalmente ter esse posicionamento. Mas existe um desgaste em relação à Nicarágua e o que se ouve em Brasília é que Lula está realmente cansado de bancar um pouco o governo de Ortega, acha que Ortega está cometendo erros que já são impossíveis de ignorar e claramente você ouve de algumas fontes, bom, a gente não quer que esse cara nos afunde com ele. Obviamente o Ortega virou um problema para o governo Lula e eu acho que essa questão da desnacionalização foi um pouco um ponto em que o governo brasileiro sentiu que era hora de reagir, tinha que reagir. Muitos governos da região já tinham oferecido a cidadania, Uruguai, Chile, México, Equador, Argentina e o Brasil não dizia nada. Então não foi fácil, volto a dizer, houve muita discussão interna, isso foi muito conversado e demorou, porque se posicionar nos organismos multilaterais é uma coisa que tem seus tempos, não é a mesma coisa o Lula convocar uma coletiva para anunciar o que ele acha sobre o que está acontecendo na Nicarágua do que entrar num processo como foi nesse caso da ONU. Então eu acho que foi um posicionamento que realmente não podia mais ser demorado, já estava na hora do Brasil se posicionar e acho que a partir de agora a posição do Lula vai ser mais firme porque existe esse cansaço. Eu sei por boas fontes que a sensação é Ortega passou de todos os limites, não dá mais. A posição do Brasil difere da de outros governos de esquerda na América Latina como o Chile e o México, né? Isso pode trazer algum tipo de problema para o governo Lula no momento em que o Brasil tenta se inserir como líder regional depois dos anos de isolamento do governo Bolsonaro? Olha, quando você pergunta isso para a fonte do governo a resposta é não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não está fazendo isso porque agora temos um candidato para assumir o comando da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? A gente acaba de, o Brasil acaba de lançar um candidato. Não, não tem nada a ver com isso. A gente se posicionou porque a gente precisava se posicionar e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu acho que na minha avaliação, né? Eu acho que de fato o Brasil querer assumir essa liderança regional ou voltar a ter um papel relevante na região ser considerado um governo confiável, né? Com o qual possam ser feitas as articulações implica se posicionar, né? Sobre as questões ou os temas mais críticos no momento. E os temas mais críticos são, com certeza, né? Nicarágua, Venezuela e Haiti. Sobre a Venezuela, a gente está retomando a relação, está reabrindo a embaixada, o consulado, mandando diplomatas, lentamente voltando a ter uma presença na Venezuela. E para resolver o problema da Venezuela, a gente vai resolver com diálogo. E o problema venezuelano se solucionará com diálogo. E não com bloqueio. E não com bloqueios. A gente vai resolver com diálogo. Vamos solucioná-lo com diálogos. E não com ameaças de ocupação. E não com ameaças de ocupação. A gente vai resolver com diálogo e não com ofensas pessoais. Sobre Haiti, o Brasil ainda não fez nenhum movimento significativo. E sobre a Nicarágua, realmente, volta a dizer, essa política ditatorial do Ortega de retirar a cidadania de mais de 300 pessoas por suposta traição à pátria, por decreto com apoio de uma justiça absolutamente dominada pelo regime, porque já é um regime, um país que ultrapassou todos os limites. Eu acho que era uma questão que o Brasil não podia continuar ignorando. E acho que ganhou dentro do governo a posição de que isso era já uma coisa que não podia mais esperar. E claro que tem a ver com a estratégia do Brasil de começar a construir uma agenda internacional de projeção do governo e principalmente da figura de Lula. Ele se envolve na guerra da Ucrânia como um promotor da paz e da necessidade do diálogo e não fala sobre a Nicarágua. Isso é absolutamente inadmissível. Não tinha como se sustentar por mais tempo. Então, embora se você for ao Palácio Planalto perguntar, as pessoas vão te dizer não, não tem nada a ver com isso. A gente tinha que se posicionar porque tinha que se posicionar. Não tem a ver com uma estratégia global nem regional. Na minha avaliação, como uma pessoa que acompanha a política externa brasileira e a situação em toda a região, eu acho que tem muito a ver. Saindo um pouco da América Latina que os Estados Unidos. No mês passado, o presidente Lula foi a Washington. O comunicado final não menciona explicitamente a Nicarágua, mas eles falaram de discussão de problemas regionais. Os Estados Unidos exercem grande pressão sobre Daniel Ortega, inclusive na forma de sanções. E você acha que Biden pode pressionar o Brasil para adotar uma posição mais ativa na questão da Nicarágua? Olha, Marini, eu não falaria impressão sobre o governo brasileiro, como também acho que não existe no caso da Venezuela. Mas eu acho que sim, há um interesse muito grande do governo Biden e dos Estados Unidos de que o Brasil se envolva mais. Por quê? Porque os Estados Unidos, com a sua política de sanções, como você bem lembrava, não conseguiu absolutamente nada. É um fracasso absoluto em termos de conseguir alguma mudança, alguma transição, recuperação da democracia. É realmente um fracasso absoluto. Veja o caso da Venezuela. Imagina, se não conseguiu na Venezuela, por que vai conseguir na Nicarágua? Então é do maior interesse dos Estados Unidos que o Brasil se envolva mais diretamente nesses conflitos, nessas questões que criam estabilidade em toda a região, por que o Brasil tem uma voz que é ouvida, o Brasil tem um peso que nenhum outro país da região tem, e por que, de certa maneira, ele tira um pouco também, eu acho, o peso das costas dos Estados Unidos, que realmente estão olhando muito pouco para a América Latina, a política externa americana em relação à América Latina é uma política que deixa muito a desejar, isso ficou muito claro na Cúpula das Américas no ano passado, então para os Estados Unidos, isso você ouve de fontes do governo brasileiro, eles estão muito interessados em que o Brasil tem uma participação maior, e de alguma maneira assuma um pouco com o comando dessas crises em termos de facilitação, que é o termo que dentro do governo Lula está sendo usado, quando você pergunta, mas o que o Brasil quer? O Brasil vai ser mediador? Não, houve até um debate interno, qual é a palavra que encaixa no papel que o Brasil quer ter? E a palavra é facilitador, o governo Lula quer ser um facilitador, entre Rússia e Ucrânia, se for chamado, se houver uma necessidade com a Nicarágua, na crise peruana, na Venezuela, mas enfim, de uma maneira eu acho menos talvez intensa do que foi o Lula no governo, no seu primeiro e segundo governo, por exemplo, no caso da Nicarágua, do Peru, o que a gente ouve é, bom, se nos convocarem, claro que estaremos ali prontos para ajudar, mas não é que o Brasil vai sair fazendo alguma coisa, nesse momento o Brasil não está tentando fazer nenhum tipo de facilitação na Nicarágua, mas se houver um movimento nesse sentido, o Brasil vai encarar esse desafio, um pouco a posição no momento é essa. Eu queria perguntar da situação na Nicarágua, existe alguma possibilidade nesse momento de diálogo interno no país? Eu acho muito difícil, Barine, que isso aconteça nesse momento, a Nicarágua é hoje, sem dúvida alguma, um dos regimes mais autoritários da América Latina, desde que o Ortega voltou ao poder em 2007, em 2008 tivemos uma onda de protestos, mais de 300 pessoas foram assassinadas, entre elas uma brasileira, uma estudante de medicina, chamada Raineya, cuja mãe está vendo a maneira de entrar em contato com o governo Lula, porque o Brasil, junto com os Estados Unidos e a França, são os três países que têm vítimas estrangeiras nos protestos contra o governo. Na última segunda-feira, ela voltava para casa por volta das 11h30 da noite quando o carro que dirigia foi atingido por tiros. Morreu duas horas depois. Ela não participava dos protestos, que começaram há três meses, depois que o presidente Daniel Ortega anunciou um aumento nas contribuições para a Previdência. Grupos de direitos humanos da Nicarágua dizem que mais de 350 pessoas já morreram nos conflitos. Ernesto Medina, reitor da universidade onde Raineya estudava, responsabilizou um grupo de paramilitares pelo assassinato da brasileira. Já a Polícia Nacional da Nicarágua afirmou que os tiros foram disparados por um agente de segurança particular, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. protestos que não são investigados. O assassino confesso de Raineya da brasileira está livre, não só livre como recebe um salário do Estado nicaragüense. É realmente uma situação escandalosa. O governo do Ortega aparelhou o judiciário, a Assembleia Nacional aprovou em 2013 reeleição sem limites, ou seja, Ortega pretende de fato se perpetuar no poder, não tem mais imprensa crítica, um jornalista crítico não pode mais atuar, estão todos fora do país porque são torturados, porque são presos. Como eu dizia antes, mais de 3 mil ONGs fechadas, uma perseguição muito forte à Igreja Católica, mais de 10 padres que estão presos. Então, realmente, o que o regime de Ortega está mostrando é a decisão de endurecer e cada vez mais não há nenhum sinal, nenhuma brecha onde você possa ver uma possibilidade no atual momento de busca, de melhorar a situação em termos de começar a recuperar a democracia. Pelo contrário, o que você vê na Nicarágua é praticamente já um país se tornando uma ditadura e, como me dizia outro dia um perseguido pelo Ortega que saiu do país, quando ele liberta 222 prisioneiros e deporta para os Estados Unidos e tira a nacionalidade dessas pessoas, não é um gesto positivo, ele está tirando do país toda voz crítica, ele quer uma Nicarágua que seja 100% favorável ao governo dele. Quem não for para fora, para fora e não é mais nicaragüense, é realmente uma atitude assustadora, eu não vejo nesse momento espaço para diálogo algum. E como é que os dissidentes da Nicarágua veem essa posição do Brasil? Olha, a gente teria que ver qual foi a reação pós o posicionamento na ONU, prévio a esse posicionamento que foi quando eu conversei com o Sérgio Ramírez, havia uma decepção enorme, o Ramírez recebeu o Lula na casa dele para jantares na década de 80, jantares onde o Lula, por exemplo, conheceu o Fidel Castro, ou seja, momentos importantes na trajetória do presidente Lula, que volta a dizer, é uma pessoa que conhece muito bem a Nicarágua, então o Ramírez me dizia, o silêncio do Lula é muito, muito difícil de entender e de aceitar, porque ele sabe o que está acontecendo, ele acompanhou os últimos 30 anos de história política da Nicarágua, ele não pode dizer que não sabe o que está ocorrendo no nosso país, então é muito mais grave, porque se você perguntar para o Boric, que tem 36 anos e quando o Ortega foi presidente pela primeira vez, o Boric talvez estava nascendo, ok, uma pessoa que, mas o Lula não, o Lula estava lá, o Lula viu, o Lula conviveu, então para esses dissidentes, especialmente os que conviveram com o Lula na Nicarágua, foi muito difícil, porque a eleição do Lula gerou uma expectativa nessas pessoas e essa expectativa se frustrou, eu acho que o posicionamento na ONU trouxe alívio, porque realmente o silêncio, como dizia o Ramírez, que é um escritor premiado, ele recebeu o prêmio Cervantes na Espanha, então ele tem, às vezes, uma maneira muito literária de responder, ele dizia, é um silêncio que se ouve, é um silêncio tão forte que a gente chegou a ouvi-lo, mas eu acho que houve, acho que certamente houve, porque eu perguntei, mas o que vocês estão esperando, enfim, vocês estão tentando conversar com o Brasil, e ele me dizia, olha, eu não tenho nenhuma interlocução, eu não sei nem como chegar, mas qualquer coisa que o Brasil disser para a gente, não apenas para mim, mas para toda a região, vai ser importante, então eu acho que a sensação que deve existir nesse momento, tenho certeza, é de alívio, mas eu acho que se espera mais, voltando ao fato de que o Brasil tem uma vítima, que foi assassinada em 2018, e ao fato de que o Brasil tem um papel relevante, espera-se do Brasil uma liderança para pensar, por exemplo, na volta da Unasul, na volta de projetos de integração regional, eu acho que para os dissidentes da Nicarágua, a ideia é que o Brasil tem um papel relevante, esse posicionamento, eu acho que para eles deve ser o primeiro de muitos, e que os próximos devem ser mais firmes, talvez, e que o próprio Lula fale sobre o assunto, ou seus assessores internacionais, existe uma expectativa grande, justamente porque o Lula é uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que tem uma imagem boa na região, então, vindo do Lula, isso causa, ou gera, melhor dito, uma esperança, uma esperança de que se olhe com mais atenção e com mais dedicação para o que está acontecendo na Nicarágua. Janaína Figueiredo, muito obrigado, e como sempre, as portas do Alponto estão abertas para você. Obrigada pela participação, bom trabalho para você. Eu que agradeço, é um prazer. Esse foi o Alponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais. Música 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 Música